Tem muitas linguagens de programação e cada linguagem tem um fim específico. É diferente das linguagens naturais, sei lá, o inglês, português, alemão, são linguagens naturais, elas são diferentes, mas semanticamente elas não são muito diferentes. Você pode não usar o mesmo vocabulário ou a mesma sintaxe, mas a semântica é a mesma. Linguagem de programação não, você tem semânticas completamente diferentes. O meu projeto é uma linguagem de programação nova, que o objetivo dela é economizar energia. Então eu quero agora, com o advento da Internet das Coisas, que são esses computadores que vão ter os bilhões, imagina a quantidade de energia que eles gastam. E vão gastar cada vez mais, é uma coisa exponencial, um crescimento absurdo. Na Internet das Coisas é muito comum, você tem um sensor que vai medir a luminosidade ou a humildade de alguma coisa para passar essa informação. Só que se não chegar na temperatura X, ela vai estar dormindo. Então ali seria um momento bom para aquele dispositivo estar em stand-by, no modo de espera. E aí é possível fazer uma linguagem de programação que o programador vai escrever o programa sem se preocupar com energia e a linguagem vai entender isso e vai saber colocar aquele dispositivo em modo espera automaticamente? Isso é o desafio da minha pesquisa. Economizar energia no nível de linguagem de programação, ou seja, qualquer programa que escreverem vai automaticamente economizar energia. Amém. Amém. Amém.